Olá, meus doces! Olha que maravilha que eu trouxe pra vocês hoje, uma receitinha deliciosa com apenas dois ingredientes. Dividi o meu creme de limão maravilhoso em duas partes, deixei essa parte fora da geladeira pra mostrar a consistência pra vocês. Esse segredinho especial que faz ficar com essa consistência e dá ponto de bico. E não vai na geladeira, não vai gelatina e não vai chocolate branco, pessoal. Já pensou que maravilha? Vou falar pra vocês esse segredinho, assista o vídeo até o final, tá bom? Olha só que delícia! Agora, ó, provando que pode sim confeitar ele da ponto de bico. Tanto a parte que eu deixei fora da geladeira, quanto a parte que eu deixei na geladeira, a gente pode confeitar com ele. Imagine esse creme maravilhoso nas suas tortas, nos seus bolinhos de pote, nos seus naked cakes. O que você quiser fazer com ele, confeitar, além de rechear e confeitar, né? Uma maravilha de creme, pessoal! E não é só misturar leite condensado com limão, não! Tem um segredo aí pra deixar ele com essa consistência de ponto de bico, tá? Assista o vídeo, pessoal, que esse creme vale muito a pena você fazer. Além de você gastar pouco, ainda faz maravilhas com ele. Olha só que maravilha pra confeitar! Aí vai da tua criatividade pra você usar o bico, o bico que você quiser, né? Eu tô usando o 6B, tá? O bico 6B. E agora, pessoal, pegue seu caderninho e vamos para a receitinha, tá? Rapidinho na receita. Pessoal, eu tenho um limão gigante aqui, ó. Eu vou tirar o suco desse limão pra gente começar a nossa receita, tá? É um creme de limão que a gente vai fazer pra recheio de bolo, de torta. Um creme super consistente, vocês vão ver que maravilha que é. E detalhe, limão e leite condensado só, pessoal. E depois eu vou pegar esse creme e vou fazer uma torta de limão maravilhosa. Pessoal, eu já peguei o limãozinho que eu mostrei pra vocês. Ó, deu 100ml de limão, tá? Tá aqui o 100ml de limão. Agora a gente vai fazer uma mágica e vamos reduzir esse suco, tá? Ele tá com 100ml, a gente vai reduzir pra deixar ele concentrado, deixar ele super power e fazer a mágica nesse leite condensado, tá? Então, pessoal, vocês peguem uma panela. Eu escolhi essa daqui pra mostrar bem pra vocês o meu creme. Ele vai ficar aí fervendo, ele vai ficar mais cremosinho. Não tão líquido como tá aqui, ó. E eu volto pra mostrar pra você o ponto. Ó, daí a gente vem sempre dando uma mexidinha aqui, tá? Só pra não deixar queimar, porque ele pode queimar. Ó, tá ficando mais grossinho. Vou deixar no fogo baixo. Já reduziu bastante. Finalizo por aqui, tá? Ó. Então, ficou, ó, grossinho. Nosso 100ml de líquido, olha no que se transformou. Ele esfriando, ele fica bem durinho, igual uma geleia. Agora faremos a mágica, tá? Então, vamos começar. Agora eu vou jogar o leite aqui. Lembrando que o fogo tá desligado, tá? Que não vai ao fogo. Ó, agora a gente vai mexendo aqui, só misturando. Ali vocês podem ver que já tá engrossando. Ali onde tem contato com o caldinho do limão, né? Suquinho do limão. Olha só. Então, é só a gente mexer. Pessoal, ó, lembrando que o fogo tá apagado, tá? Fogo apagado, eu só tô mexendo mesmo. E o nosso cremezinho vai ficando dessa forma aqui. Também tem um detalhe, pessoal. É só você que manda no quanto você quer de azedo nesse creme, tá? Aí você vai provando, ver se você achar que precisa de mais limão. Aí você coloca um pouquinho mais de limão. Quanto mais limão você colocar, mais consistente ele vai ficar. Você viu que mágica? Olha só, como é que tá esse creme. Dá pra ver bem? Como é que tá esse creme sem fogo, pessoal? Sem fogo, sem gelatina. Olha, meu querido, minha querida. Olha que creme. E creme de limão maravilhoso. Tá vendo? Deixa eu deixar vocês com água na boca. E o cheiro que tá, tá muito gostoso. Ó, tá vendo a consistência desse creme? Isso porque não tá nem gelado, pessoal. Não tá nem, né, o limão ainda tava quentinho. O limão esfriando, ele vai dar mais uma endurecida aqui, mas vai ficar mais consistente. Olha só. Vê se vale a pena fazer esse creme, tá? Eu vou provar. Perfeito, pessoal. Perfeito. Não ficou muito doce. Deixa eu provar mais uma vez. Hum, 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 mais uma vez. Hum, 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 muito bom. Tá? Esse creme eu vou fazer uma torta de limão e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá? Depois a gente vai degustar junto essa torta. Então, meus queridos, ficamos por aqui com esse creme maravilhoso. Não se esqueça de se inscrever, tá? Eu vou finalizando o vídeo por aqui, deixando um beijo pra você, um beijo doce com gostinho de limão, tá? E até a próxima.